Pensou em aquecedores, acessórios e produtos para a piscina Global Mar Aquecedores, a maior loja do Brasil, no ramo de piscinas e muito bem localizada, hein? Isso, ao lado do metrô Carandiru, próximo ao Shopping Center Norte. Fica na Avenida Cruzeiro do Sul, estacionamento na porta, não tem desculpa, profissionais especializados, tudo pronta, entrega, entrega para todo o Brasil também em São Paulo. Isso, São Paulo capital até 24 horas. Adorei isso, tem um WhatsApp na tela, não perca tempo que eles vão te ajudar. E são vários tipos de aquecedores. Isso, trabalhamos com aquecedores elétricos, aquecedores solares e também com trocadores de calor. E o aquecedor Global 40 automático tem preço? Isso, de R$ 2,890 para Cliente Gazeta com 20% de desconto. Gente, parcela é até 12 vezes sem juros e um ano de garantia, adorei. Agora a gente vai falar desse produto que é bem interessante, é enrolador de capa térmica 4,5 metros. Isso, de R$ 1.298, Cliente Gazeta com 20% de desconto. A gente gosta de desconto, então não perca tempo, eles trabalham também, prestam assessoria aí no projeto também se precisar. Tem o robô automatizado, tem o site WhatsApp na tela, não perca tempo. globalmar.com.br Corra pra cá, aproveite. Vem.